Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Quero desejar a todos um bom dia, com muita paz, muito amor, né, pessoal? Muita prosperidade e muitas flores. Gente, hoje eu estou começando aqui com essa bebê que perdeu todas as suas folhas, né? Essa aqui é uma TS-301. Ela descartou todas as folhas, alguns botões estão descartando também, supranatural. E já abriu algumas florzinhas, agora está abrindo novamente. Primeiro ela floriu em dois pontos, pessoal, vocês lembram, né? Foi nesse ponto e nesse. Aí depois veio os botãozinhos, todos os pontos, olha, para vocês verem. E agora está começando a abrir de novo. A TS-301, pessoal, ela é uma flor que eu considero ela uma flor mutante, porque ela abre numa tonalidade escura, depois ela abre em outra tonalidade. Também ela é tripla, mas ela às vezes nasce dobrada, né? Olha, ela abriu no mesmo dia, ó, essa aqui está mais clarinha, está vendo? Linda, linda, é aquela no caldex escultural. Maravilhoso, né, pessoal? Olha, olha que show. Amo essa cor. Tem vez, pessoal, que ela vem um vinho assim, ó, muito bonito. Muito, muito, muito lindo mesmo. A outra bevisão ainda está aqui, ó, carregada de flor. Mega feliz com esse resultado, né? Isso significa que ela enraizou bem no substrato e que está tudo bem com ela. Olha, que fofinha. E muitos botãozinhos, pessoal, não para por aí, não. Está vendo? Muitos botõezinhos. Vamos ver se esse aqui vai cair, ó. Descarta também alguns. Mas o bonda singela, pessoal, aqui ela salva muitas flores, né? Por ela ser de cinco pétalas e de uma única camada, né? Essa aqui, gente, eu mostrei para vocês no último vídeo, esses dias recentes aí. E não sei se eu falei com vocês, essa flor, ela é drobada, viu, pessoal? Só que ela não quer abrir dobrada aqui comigo, não. Olha, ela tenta e não consegue. A foto de perfil de venda que ela estava, onde eu comprei, ela era flor grande, né? E dobrada. Só que aqui comigo ela não quer vir a flor maior. A cor também não saiu igual. Eu sempre comento com vocês, pessoal, que as rosas é aquela muda. Às vezes, quando chega na casa da gente, né? A cor dela não é essa, pessoal. Ela é roxa. Ó, aqui está puxada para o negro, ó. Vendo? Negro para o vermelho. Mas eu não ligo, não, gente, tá? Está saudável. Se for para ela florir certinho do jeito que ela é, no tempo certo dela, ela floresce. Né? E é isso, pessoal. Vamos aqui ver a minha... Ó, a minha LM3 querendo abrir a florzinha. Só que não deu certo, gente, porque... Ela ainda está em fase de pegação, né? Ainda é agora que vai começar a vir folhas, ó, pessoal. E agora vai pegar mais sol aqui, né? Eu pus ela aqui fora. Esse contexte escultural lindo, maravilhoso. E agora ela vai floreir direitinho. Vai sair folha e floreir direitinho. Gente, mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. O tipo que a minha voz veio. Essa flor, pessoal, ela é puxada por negra. Olha como é que ela veio. Ela é de quatro camadas. Ela veio vermelha só com a borda negra, ó. Essa aqui eu esbarrei ontem, batei no óleo de neve e quebrei, gente. Eu não adoro. Opa, caiu. Mas aqui como é que está a minha jujubinha? Olha, eu gosto dessa planta aqui muito, sabe por quê, pessoal? Que a flor dela, ela é ereta, não é para baixo. Tem planta que é para baixo, dá até dificuldade de filmar essa aqui. Não, olha que linda. Que espetáculo de Deus. Agora, olha esse caldex. Eu quero tirar essa suculenta dali de dentro, pessoal. Vou tirar essa, vou descartar elas. Não quero suculenta mais nas minhas rosas do deserto, não. Dá muita raiz, atrapalha, abafa. Olha. E te malia, mamãe. Está aqui de baixo. Daqui a pouco eu vou ter que tirar esses vasos de suculenta daqui, pessoal. Porque ela está crescendo e já está encostando, ó. Ela, ó. E vai vir muitas florzinhas por aí, ó. Aqueles brotinhos que eu amo aqui, os botõezinhos. Vai vir muita flor. Aquele santo não abriu a flor e eu peguei e tirei e joguei fora. Né? Aí vamos ver esses botões aqui. Aqui, que linda. Essa é roxinha, pessoal. O tamanho não vem roxa. Né? Às vezes acontece. Eu vou lá dentro da estufa lá que eu quero mostrar plantas novas que abriu. Estava regando e parei para fazer o videozinho aqui para vocês. Né? Ah, gente. Olha quem que está abrindo aqui. Que coisa mais fofa. Eu tinha que ter virado esse vaso para me mostrar para vocês. Olha que ela está abrindo. Ela começou a abrir ontem a tardezinha. Acende. A pedra está cruzada, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Deixa eu pausar aqui. Tirei, meus amores. Ela não ia conseguir abrir porque ela estava as pétalas cruzadas. Uma em cima da outra. Olha que linda. Eu espero que pegue. Porque está alto. Eu não estou conseguindo ver direito. A tonalidade dessa síndia, quando está abrindo, gente, é isso daqui, ó. Linda, linda, linda. Ela é escurona. Aí depois ela fica vermelhinha. Ó, aqui tem mais um botãozinho para abrir. Né? Vamos ver. Falei que tinha flores abertas aqui. Agora eu não lembro mais nem quem. Que tinha. Ah, lembrei. Vou lá. Daqui a pouco chego lá. Olha aqui minha jejubinha. Pensa numa flor boa para florir, viu, pessoal? É a... Cetinha. Olha aqui. Essa aqui que está abrindo. Como essa aqui veio escuro, gente. Que linda. Aí depois ela vai esbotando e ficando assim, ó. Muito bonita. Essa neguinha que abriu ontem à noite. É tardezinha. Eu vim aqui e ela estava abrindo. Black belly. A flor dela é gigante, gente. Essa aqui velhinha. Que vocês já conhecem, né? Agora essa aqui ainda está abrindo, pessoal. Eu acho que eu já mostrei ela para vocês em uns dois vídeos. Eu acho que ela deve estar encartuchada ali também. Para quem não tem na coleção, gente. Pensa uma flor linda e cheirosa. Golden Faith. O Golden Fight. Deixa eu ir lá onde eu falei que eu quero ir. Aqui é a outra Golden abrindo. Só, gente, que reparem que a tonalidade dessa aqui é diferente daquela. Muito interessante isso, né? Nossa, mas a algodão doce abriu aqui que está... Coisa mais linda. Abriu 100%, ó. O centrão dela aberto. Às vezes ela não consegue abrir dessa forma, pessoal. Essa daqui. Abriu ontem de tarde. Gente, olha a diferença. Tanto que essa veio mais escura. Do que as duas primeiras que abriu, que era essa. A outra caiu, ó. Vou ver se tem pole. Tá vendo, pessoal? Então, na mesma florada, elas podem vir... Aqui ela abrindo. A Rihanna. Ela pode vir mais escurinha e mais clarinha. Viu, pessoal? É super natural delas. Aqui não está dando para pegar, mas essa borda aqui, gente, está negra, ó. Aí aqui no celular aparece vinho. Olha que linda. Aqui eu queria mostrar para vocês que está abrindo. Começou a abrir ontem. Também eu reparei que ela leva alguns dias para abrir que nem a Disney. Que eu comprei como Nancy, mas para mim é a Disney. Aqui é a Shib Maruco. Gente, eu estou muito feliz. Primeira florzinha dela aqui comigo. Ainda está abrindo. A Shib Maruco. É uma planta que eu queria muito para mim. Linda, linda, linda. Pelo que eu vi, ela floresce bastante, parece. E essa ali, gente, que eu falei com vocês que eu comprei como Nancy, que para mim é a mesma Miquel. Miquel não, gente. Perdão. Disney. Ela descarta botões, gente, igual a minha Disney. Igualzinho. Já descartou muitos, muitos, muitos mesmo. Então, gente, não tem como não ser a mesma planta, não. A flor é igualzinha. O descarte de botões é o mesmo. Que ela descarta vários botões para abrir um. Entendeu? Chega a aparecer um pouco com a Etna. Porém, ela salva mais do que a Etna. É a mesma planta, gente. Eu queria que tivesse. Flores, aperta e dá outra ali para eu mostrar para vocês. Isso aqui, gente, estava encartuchado de botões. Olha isso aqui. E já descartou. Acho que até isso aqui vai cair aí. O que eu disse? Está vendo? Igualzinho à Disney. Então, é a mesma planta, gente. Esse só mudou o nome. Essa outra aqui é a minha outra Black... Não, essa aqui não é Black Belly, não, gente. Esse aqui é a EV139. Muito parecida com a Black Belly, mas não é a mesma planta. Vocês já conhecem. Buquê Pink Tripla. Linda, linda, linda. Ai, eu queria que desse, gente, uma copona aqui, ó. De muitas flores. Mas, infelizmente, né? Não deu. Assim, não abriu ainda, né? De repente, quem sabe. Ah, que fofinha, gente. Mesmo queimadinha, as bordas... É linda demais a xerri. Ela tem um detalhe muito bonito. Muito bonito isso. TS99. Aqui tem outro enxertinho da Black Belly, agarrado. Que eu salvei o materialzinho. Gente, pensa. Olha o Flo Bela. Veio dobrada também. É tripla essa daqui. Deixa eu falar o nome, né, gente? Luna, pra quem não conhece ainda. Pra quem não conhece, essa é a Mickey. Olha, gente. Pessoal. Parece muito com a Ozola, pessoal. Só que um detalhe. A Ozola, quando ela consegue abrir, ela é mais bonita do que a Mickey. Eu acho. As duas são perfeitas. Mas eu acho a Ozola mais bonita. Eu tenho duas Ozolas. Só que uma tá pegando, que eu comprei faz pouco tempo. A outra é essa aqui, ó. Ela botou já várias vezes e não salvou. Diz que a Ozola tem dificuldade também. E que ela floresce menos. Olha o tamanzinho dessa jujubinha. Blue Boy. Lindeja, mamãe. Como eu amo ver isso daqui. Gente do céu. Eu amo ver o canal das Amigas que mostra a Rosa do Deserto. Porque eu sou apaixonada. Deixa eu remover essas flores. Gente, essas flores tá aqui. Acho que tem uns 15 dias. Essas aqui, ó. Vou pôr aqui. Vai marinha juntando aqui, pessoal. Pra ver se tem pó depois. Eu reguei a maioria aqui. Hoje eu não reguei a bancada. Porque eu bati o óleo de ninho ontem. Então essas aqui eu reguei, pessoal. Porque essas aqui eu consigo molhar. Sem cair água nas folhas. Porque os vasos são maiores. Entendeu? E as plantas são mais altas. Aquelas que ficam lá no pote 15. Eu reguei ontem. Porque eu sabia que hoje, se eu fosse regar, eu ia lavar o óleo de ninho. Ah, é. Óleo ele garra. Mas mesmo assim, pessoal. Ele perde a eficácia se molhar antes do tempo. Né? Muitas coisas lindas vindo aí, pessoal. Muitas mesmo. Né, pessoal? Eu tô mega feliz. Ó aqui a minha... Álva-seperfumada. Gente, esse final de semana eu fui desplantar umas plantas pros clientes. E eu tinha uma álva-seperfumada aqui da amiga... Marcelina. E eu tava morrendo de medo de estar estragada. Porque se tivesse, pessoal, eu tinha que mandar a minha. Aí Deus abençoou que não tava. Porque tinha muito tempo, gente. Que ela comprou e tava aqui guardadinha pra ela. Que ela queria comprar umas plantinhas, né? Ela queria vir me visitar, mas não deu ainda. Que ela queria levar umas plantinhas. Mas quando der certo, ela veio me fazer uma visita. Ela lá de Feira e de Santana. Né, amiga? E ela quer vir me fazer uma visita. Gente, tem um tanto de mês que diz ela que tá juntando substrato caseiro lá do quintal dela pra trazer pra mim. Era pra vocês verem, gente. Porque ela viu que eu tava com aquele sofrimento com substrato ácido. E ela decidiu fazer isso. Mas eu não pedi, pessoal. É de coração dela, da vontade dela. Viu? Aí ela quer me fazer uma visita. Aí quando der certo, eu recebo. Com o maior carinho. Ok? Aí eu catando tudo, gente. Olha o que eu catei aqui ontem, viu? Mas é assim mesmo, pessoal. A gente tem que ver. A gente vai conversando aqui e vou removendo. Tô encantada com essa jubinha. Eu queria tanto ver ela florida. E ela floriu. Como é que pode, né, pessoal? Uma flor singela. E a gente amou, gente. Essa outra luna minha aqui tá linda, ó. E essa, pessoal. Eu replantei ela naquele substrato ruim. E Deus foi tão maravilhoso que ela não morreu. Né? Ela não morreu. Graças a Deus, ela pegou. Desenvolveu o caldexo. O caldexo engordou. Ela deu o jabotãozinho, mas não salvou. Que foi na época das lavas. Aí eu tive que remover. Olha a juma, pessoal. Que linda aqui. Amanheceu aberta. Essa flor é muito bonita. De porte pequeno pra médio. Iti, malia, mamãe. Essa aqui é de sementes, pessoal. Eu comprei ela. Podreceu. Ela tinha uns oito, nove galho. Quando chegou aqui em casa, podreceu. Trouxe lá de Coração de Jesus. A minha cidade de Natal. Onde eu nasci. Aí eu fui e salvei. Fiz cinco enxertos, ó. Cinco, seis, pessoal. Pegou todos os seis. Ali atrás tem um piquitinho. Aquele que tá com a florzinha lá. E os outros três galhos. Já tá rápido. É ré de orange. Parece com a squash, mas não é squash. Ai, gente. Tem florzinha nova que abriu aqui ontem. Das minhas sementes. Olha aqui. Tripla, pessoal. Eu tô encantada. Mais uma pra minha coleção. Essa aqui é singela, gente. De pétalas grandona, ó. Também pra minha coleção. A Bela. Ela tá abrindo muito rascadinha, pessoal. Essa aqui vai vir perfeita. Agora essa aqui vem rasgadinha. Essa aqui também vem rasgadinha. Essa aqui não vem rasgadinha. Aqui tem uma... Sonho abrindo. Pessoal, tô aqui arrumando outro caldex pra eu fazer outra matriz nessa planta. Porque esse caldex que eu comprei aqui em Uberlândia não tá bem. Ela não tá bem nela, não. Não tá bonita, entendeu? Sempre tá descartando as folhas e o problema, com certeza, é no caldex. Né? Eu perdi a minha matriz de sonhos com aquele substrato ruim, vocês lembram? Né? Agora, gente, vocês querem uma flor linda, maravilhosa, na coleção de vocês? Lá na lojinha tem. Essa aqui, ó. Essa jujubinha abrindo aqui, ó. Viuvinha! Ainda tem a venda, gente. Se vocês correm, vocês ainda conseguem comprar. E ela não tá tão cara, não. Eu não vou falar valores aqui, mas vou deixar o link da lojinha na descrição desse vídeo. Não tá pegando, pessoal. Eu queria que pegasse pra vocês verem o tanto que essa flor é linda. Mas quem tem ela em casa sabe o que eu estou falando. Né? É muito perfeita. Muito, muito mesmo. Eita, mãezinha. Ah, gente, acho que vai salvar um botãozinho aqui, ó. Os botãozinhos da cacau. Essa planta, pessoal, tem dificuldade de cultivar ela. Não sei se todo mundo que tem ela, ela é assim. Ela não desenvolve muito bem, parece... É igual a L14. Que o povo fala que tem lugar que ela não vai. A minha L14, que eu comprei, também tá ali. Meia lenta. Ela meio que curva as folhas, embola as folhas. E não desenvolve bem. Olha aqui. Abriu outra, meus amores, ó. Olha aqui, gente, pra vocês verem como que ela é impressionante. Essa aqui abriu ontem de tarde. E já veio clarinha. Vocês lembram que eu mostrei essa aqui? Garantino que era a violete perfumada. Que essa aqui tinha vindo escurona. Agora aqui. No mesmo galhinho, veio uma já clarinha, ó. E a outra, já tá vindo escura, tá vendo, pessoal? Como que ela é surpreendente, de linda. Linda demais também, da conta essa daqui. É V148. Quem tem essa planta em casa, sabe o que eu tô falando. Que ela é bela, bela, bela sem comparação. De sementes da Maria. Ó, abriu essa jujubinha aqui. Tirar a Cecília aqui, né, pessoal? Ela já deu tudo que tinha que dar. E é isso, gente. Eu vou ali finalizar este vídeo. Que a Maria tem muita planta pra regar ainda. Eu reguei aqui. E ela lá de fora, tá tudo sem regar. Lá do quintal. Passione. Maravilhosamente linda, bela. Ela caiu as folhas, gente. Finalmente, ó. Caiu nesse galho, porque ela tem mais de ano que ela não caía folha. Não descartava folha. Agora ela começou a descartar. Essa cor linda, maravilhosa, belíssima. Gente, quase que eu derrubo um vaso. Tá vendo o tanto que aqui é apertadinho. Eu tenho que ter o maior coitado, meus amores. Porque eu... Aqui, eu tô juntando aqui pra ver se tem polo, né? De uma a outra. Não sei o que é que eu fiz. Eu comecei o vídeo lá no quintal. No corredor. Só que eu não vou finalizar lá, não. Eu vou finalizar aqui, né? Às vezes, zumbinha, mamãezinha. Tô ansiosa pra ver essa flor, gente. Ansiosa, ansiosa. Ontem, como eu falei, eu fiz a aplicação aqui do... Óleo de ney. Viu, pessoal? Ontem eu fiz e reduzi a quantidade. Como os ácaros já estão desaparecendo. Gente do céu, eu ouvi uma pessoa comentando que eles usam 10 ml de óleo de ney e um litro de água pra borrifar nas plantas. Meu Deus! É muito produto. 10 ml em um litro. É muito produto desperdiçado, gente. Lá no rótulo fala de 3 a 5 vai dar infestação de inseto, de bragas que está no plantel. Do jeito que o óleo de ney é caro usar 10 ml em um litro. É loucura! Daqui a pouco, gente, eu vou estar usando só 2 ml. Quando eu ver que os ácaros estão praticamente acabados, eu já quase não vejo eles mais não, gente. Raramente eu vejo. Eu já olho assim, igual eu tô olhando aqui agora. Não tem mais, ó. Tem um tanto de dia que eu não acho. Só tá o lugar que eles comeu a folha, ó. Tá vendo que fica ruída? Só tá o lugarzinho, ó. Tá vendo? A folha ruidinha ali, ó. Debaixo. Então, gente, já vou reduzir a quantidade de produtos no litro de água. E cessar a quantidade que eu tava aplicando, que eu tava intercalando dia sim, dia não. O correto, pessoal, é a gente aplicar e saltar. Tipo, eu aplico, vamos supor, hoje é segunda-feira. Eu aplico hoje, aí fica terça, quarta. Aí eu vou aplicar na quinta ou na sexta. Só que como eu queria eliminar mais rápido, eu tava fazendo intercalando. Tipo, eu aplico no domingo, faz segundo, aplico na terça, aí faz o quarta e quinta e aplicava na sexta. Porque no sábado não ia dar certo pra mim, porque é muita luta aqui, muita correria. E agora, já vou diminuir o produto no litro de água. Os produtos, né, que são três que eu tô usando. Eu tenho aqui em casa, a gente já tá a terra de diatomácia. Eu comprei, nunca usei, já pra você ver como é que eu sou relaxada com essas coisas. Diz que ela é ótima pra matar inseto, que ela faz a mesma função do óleo de neve. É natural, né, a terra de diatomácia. Não prejudica, você pode bater sem luva, sem óculos, sem máscara, que nem o óleo de neve. E dizem que ela age, os insetos, tipo o ácaro, vai fazendo com que ele perde a vontade de comer. E aí eles vão morrendo. E também é produto que leva mais tempo pra fazer efeito, mas que não queima. Vou finalizar, mamãe. O povo já canchou de ver você falar. E esse foi o nosso vídeo de hoje, ainda tô com a garganta ruim. Gente, a minha gripe renovou. Eu tava quase boa. E de sábado pra domingo, e essa noite passada a gripe renovou, tosse, garganta ruim de novo. Vou ter que começar a voltar a tomar remédio tudo de novo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!